Olá a todos! Que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no nosso quadro de hoje, o Entre Elas. E hoje nós vamos falar sobre a mulher cristã, a sexualidade da mulher cristã. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero ler um versículo para vocês. Está lá em Mateus, no capítulo 19, de 4 a 6. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E agora, para introduzir o tema, que é a sexualidade da mulher cristã, eu quero ler um texto, um pedaço, que foi escrito por uma das nossas convidadas. Eu vou ler primeiro e depois eu apresento elas para vocês. A sexualidade tem sido fortemente desvirtuada na sociedade pós-moderna. Alguns cristãos insistem em tratar o assunto como tabu. Embora o tema possa trazer desconforto para alguns, a sexualidade humana não pode ser subestimada. Na Bíblia, encontramos orientação para tudo aquilo que foi criado por Deus e para que andemos no caminho que Ele, o Senhor, deseja para que nós trilhemos até a chegada no céu. Não se faz diferente com a sexualidade, onde ela nos orienta diretamente em seus escritos a verdade refutável da humanidade. E agora, para falar para vocês quem escreveu, uma das nossas convidadas é a querida Helena Rodrigues. Ela que escreveu esse texto. A Helena já é prata da casa. Seja bem-vinda, Helena. A Helena, vocês conhecem a Helena já? Já viram ela em alguns? Quem acompanha o ADEC TV já viu ela aqui? Ela congrega aqui na Assembleia de Deus, no Tempo Central. Ela há muitos anos tem um ministério muito consolidado com mulheres, o Rosas de Saron. E a outra convidada, a Eula. A Eula é psicóloga. A Eula, ela congrega lá na Igreja de Nova Vida. Ovelha do Pastor Luiz, manda um abraço ao Pastor Luiz. Obrigada, viu, Eula, por você ter vindo. Eu que agradeço. Nós somos muito gratas, né, por poder falar de um assunto que é tido como um tabu. É tão difícil para nós, principalmente, né, mulheres cristãs, falar sobre a sexualidade, mas eu acho que é preciso quebrar isso. E, no entanto, acho que foi por isso que Deus me uniu a Eula, né, para que a gente pudesse trabalhar a sexualidade da mulher cristã. Nós fizemos dois encontros e as mulheres ficaram encantadas, né, com o encontro, elas ficaram, assim, maravilhadas. Desde o primeiro encontro, elas já pediram o segundo. Então, a gente trabalhou a sexualidade com elas de uma forma bíblica, mas também de uma forma bem aberta, em que elas pudessem se expressar, né, falar da vida, do casamento. Então, foi uma orientação, né, Eula? Nós aproveitamos também para trabalhar alguns temas, né, que as mulheres têm dúvida, que permeia, né, no universo feminino. Será que isso pode, não pode? É legal, não é? Até que ponto pode ir? Então, assim, nós trabalhamos muito isso. O que é importante, né, é um casal trabalhar, né, juntos, essa sexualidade, né, para eles desfrutarem dessa sexualidade com qualidade, com alegria e de acordo com a palavra de Deus. Eula, então vamos começar. Vamos começar. O sexo foi criado apenas para a procriação? Sabemos que o Senhor criou o sexo, Deus criou o sexo, mas foi apenas para a procriação? Então, Carol, ainda bem que não, né? Hoje nós, né, essa geração que nós estamos vivendo, nós já entendemos, né, que o sexo não foi feito somente para a procriação. Nós somos diferentes dos animais. Os animais, eles têm essa necessidade, né, do sexo para a procriação. Eles buscam, né, um ao outro, quando a fêmea está no cio. Nós não, nós estamos aptos, né, todos os dias, né, com desejos. E o Senhor, Ele deixa claro, em diversos versículos da palavra dEle, essa questão de que não é, que é um presente, é uma dádiva de Deus o sexo para um casamento, para um casal. E tem um versículo que eu gosto muito, que é Provérbios 5,18, que ele fala assim, Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma coça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Então, é um desfrutar, né? O sexo não é só o ato. O sexo é um relacionamento que um casal tem de prazer. Deus adotou, né, nosso corpo todo, né, nossa pele, os nossos sentidos, para nós sentirmos esse prazer. E esse prazer, ele é desfrutado no casamento com alegria, com muito cuidado, com muito amor, com uma cumplicidade. Então, assim, nós temos na Palavra de Deus o livro de Cantares, que é um livro, né, permeado dessa questão, dessa sexualidade, que é uma... E ele expressa de uma maneira tão linda, tão graciosa. Exatamente isso, né? Não adianta querer dar outro significado pra ele. Não, não. É o relacionamento de um casal. Isso. Então, assim, por muito tempo, né, teve essa convicção que era a procriação, mas hoje nós sabemos que não é, né? Hoje a mulher sabe que não é. O sexo é pro prazer também. E esse prazer faz com que ele queira mais. Da mesma forma que nós não alimentamos somente pra saciar nossa fome e satisfazer o nosso corpo, mas nós sentimos o prazer em comer. Deus nos deu, né, os nossos sentidos pra gente sentir esse prazer. E o sexo também é assim. Então, nós hoje, graças a Deus, né, com essa facilidade que nós temos hoje com a Bíblia, com a Palavra de Deus, com a informação, hoje nós estamos, nós conseguimos quebrar esse tabu que as nossas avós, muitas vezes as nossas mães, né, elas não tinham acesso a essas informações, não tinham acesso à Bíblia como nós temos. E também elas não tinham essa liberdade, né, de expressar também com o cônjuge essa questão da sexualidade. Então, era mais ou menos o que era ensinado, nada era conversado, era tudo cheio de tabu, de medo, pecado. As dúvidas também não eram saladas? Não. E aí passava uma vida, né, sem desfrutar da alegria que é viver uma sexualidade plena, né? O Senhor quer plenitude para as nossas vidas em todas as áreas, inclusive a sexual. Inclusive a sexual, né? E lembrando que é entre o casal, né? Entre o casal e o casamento. Entre o casamento. E Helena, dando continuidade, o sexo é tudo o que um casamento precisa para ser duradouro? Com certeza não, né, Carol? Não é tudo. Apesar de ser muito importante, necessário, porque nós sabemos, até mesmo da questão fisiológica, o ser humano tem necessidade disso, né? Mas eu acho que um bom casamento leva à prática do sexo prazeroso. Mas o sexo não leva à prática de um bom casamento. Então é necessário que haja, primeiro, um bom casamento, companheirismo, porque se você tiver amor, se você tiver dedicação ao seu marido, seu marido a você, consequentemente o desejo virá, o prazer virá. Então não é tudo, mas ele é fundamental e muito importante e necessário para um casamento feliz, né? É uma complementação, assim, bem necessária. Vamos dizer que é a coroa, né? Complementando, assim, o que a Helena disse, é uma aliança, né? É uma renovação de aliança. Então o casal que ele vive essa sexualidade, a cada relação sexual, ele renova a aliança, né? Eles são uma só carne, né? Existe, a Bíblia explica isso, né? Claramente, é a importância dessa aliança entre o casal. Então é para ser vivida, para ser desfrutada, e é uma das coisas importantes para um casamento feliz. Para o casamento ser saudável, né? Com certeza, porque a Bíblia mesmo orienta que a mulher não deve negar o corpo ao seu marido, né? Então o nosso corpo é do nosso marido. Então a gente percebe aí que o Senhor orienta de uma forma tão importante, Por quê? Porque o Senhor sabe que isso é necessário no casamento. O Senhor sabe, né? Ele cria todas as coisas e ele sabe. Então ele deixou essa orientação, né? Não nega não ser por consentimento e por um curto período de tempo. A Bíblia ainda fala assim, né? Um curto período de tempo. Então nós, mulheres, precisamos estar muito atentas com isso, porque eu já deparei com muitas mulheres que, por vingança contra o marido, porque fez raiva, por pirraça, ela fala, então não tem sexo nessa casa. E passa até um mês sem sexo, gente. E uma coisa assim, e hoje, né? Na época que nós estamos vivendo, essa correria, essa multitarefa, esse cansaço, esse estresse, o casal tem muitas vezes perdido oportunidade de viver essa sexualidade plena, né? Como eu falei anteriormente, e ele tem que estar atento a isso o tempo todo. Para viver essa totalidade, né? Isso, essa plenitude. Essa plenitude, né? Que é a totalidade daquilo que Deus fez para nós. E tudo que Deus fez é bom, né? Nós sabemos. E é muito bom. É muito bom. Até, né, gente? Lá em Provérbios, lá em Provérbios 31, partir do versículo 10, essa passagem da mulher vistosa, né? Todo mundo conhece. Lá fala uma coisa assim, né? Vai falando que ela governa, fala que aquela mulher é ninja, né? Tem uma hora que fala assim, que à noite, e chega à noite, a lamparina dela ainda continua... Acesa. Acesa. Eu não sei para os outros, mas para mim, essa lamparina refere-se à vida sexual. Chega à noite, a linda tem um prazer. Da conta do recado. Da conta do recado. Tem um prazer no marido dela. Para mim, essa lamparina se refere a isso. Nunca tinha pensado dessa forma, mas é uma ótima ideia. Com certeza. Porque, assim, eu não sei para vocês, para mim, essa lamparina traz esse sentido. Porque à noite, né? Na hora de você dormir, eu vou apagar... Eu vou apagar a luz para dormir, mas a lamparina dela continua acesa. É porque ela tem o desejo... Além de fazer tudo, ainda dá conta, né? Tem um desejo pelo seu marido à noite. Eu entendo assim, tá? É verdade. Ah, mas muito bom. Muito bom. Gostei, gostei. Você está vendo como essa mulher é virtuosa, ela é repleta. É poderosa. Essa é empoderada. Essa é empoderada, né? Com certeza. Existe uma boa orientação sobre o sexo por parte dos pais? Eu quero saber, sim. Eu acho que não vai dar tempo de a gente responder essa pergunta toda agora no primeiro bloco, mas vamos usar. Uma boa orientação por parte dos pais. Vamos voltar um pouquinho lá na nossa época, que a gente tem mais ou menos a igualidade. Vamos falar um pouquinho da orientação lá e um pouquinho da orientação hoje. Tem alguma diferença? Ah, com certeza, né? Nós... É consenso, né? Nessa geração nossa que os nossos pais não conversavam. Era um assunto que ele não era tratado, né? Em espécie nenhuma. Era proibido, né? Era proibido. E nós não tínhamos acesso à informação. Não tinha. Não tinha nem revista, né? O mal, mal, algum programa de televisão que era muito menos do que é hoje, né? As cenas, né? E hoje, diferente, né? Da nossa época. Até na escola, eu não lembro, eu não lembro, e já conversei com outras pessoas, nem a escola tratava essa sexualidade como é tratada hoje. Eu tive. É. Na escola eu tive. É. Mas interessante que eu acho que hoje é tratado um pouco mais. Sim. Sabe? Um pouco mais, até porque a curiosidade, como essa geração tem mais liberdade, eles ficam mais curiosos, né? E muito acesso, né? É, muito acesso. Então, eles já chegam. A gente chegava com um papel como um papel em branco. Sabia nada, né? E aí, hoje, as crianças já chegam, às vezes, nesse dia, né? Que vai tratar essa questão da sexualidade sabendo tudo. Então, assim, é uma geração totalmente diferente. É uma geração que tem informação e tem acesso a todo tipo de informação. Boa e ruim. Né? E nós pais, por essa rotina, né? que tem atrapalhado a vida sexual do casal, tem atrapalhado também esse disciplinar dos filhos, esse ensinar, esse cuidado que a gente tem que ter com os filhos. A gente tem que estar atento ao tempo todo. E hoje, os nossos filhos, eles têm na palma da mão acesso a coisas inimagináveis, coisas que nós nem conseguimos imaginar. Que tem. e nós pais despreparados estamos inseridos, né? Nessa sociedade em que nós temos que educar nossos filhos. Nós temos que chegar e informá-los. Nós temos que mostrar. Nós temos que ensiná-los a ter... É um assunto, gente, que a gente poderia ficar aqui duas horas. Que nós temos que preparar nossos filhos para se proteger, né? Proteger nosso corpo, as partes íntimas. Guardar a santidade. É, guardar essa santidade. O que a palavra de Deus fala sobre? Então, assim, nós temos que ensinar o que a palavra de Deus fala, que é diferente, é o contrário do que o mundo está pregando. Então, nós temos que ensinar nossos filhos a se preservar, né? A um cuidado com o corpo. Um exemplo, a gente, em pequenas coisas, vou te dar um exemplo, mas poderia dar inúmeros. Ensinar a ter limite no corpo. nós, né? Eu me lembro de tios meus, e até várias vezes, assim, essa brincadeira, uma cosquinha, né? Que você vai fazendo no corpo da criança e vai, e a criança para, 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 e o adulto não para. Quer dizer, e o limite? A criança falou, eu não quero, para. E, às vezes, o adulto não respeitar. Então, os pais têm que estar atentos a pequenas coisas, de ter o limite. Não, não quero para a criança entender que o corpo dela, ela tem que dizer sim ou não, né? Então, assim, nós não tivemos essa orientação tão clara como hoje nós devemos ter, né? Dar para os nossos filhos. Então, assim, os pais, eles têm que estar muito atentos, eles têm que buscar informação. da mesma forma que a informação ruim está aí, a informação boa está com muito acesso. Nós temos acesso no nosso celular, né? Nós temos que combater a informação ruim, né? Combater. Isso aqui, nós, pai, nós, para tudo, nós temos que nos preparar, né? Então, a gente tem que buscar informação. Como que eu vou trabalhar com o meu filho a sexualidade, né? Um exemplo que eu amo quando o filho, né? Porque o filho vem... Eu. Vamos ficar com esse exemplo para o próximo intervalo. Para o próximo intervalo. Depois do intervalo. Guardo o exemplo. Depois do intervalo, a gente volta com um gostinho de quero mais e a Eula vai citar esse exemplo. Até daqui a pouco. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40, 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal elas são um pouco mais recheadas porque passou. Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta para a segunda parte do Entre Elas Nós estamos aqui recebendo a Helena e a Eula tratando da mulher, da sexualidade da mulher cristã E Eula, né, a gente estava falando da orientação hoje sobre as informações que as crianças têm os nossos filhos e como os pais devem proceder e você ficou assim um exemplo Um exemplo Pois é Esse exemplo ele vai demonstrar como que nós não estamos preparados que os nossos filhos normalmente quando eles vêm com uma pergunta eles já sabem a resposta eles já sabem eles querem saber como que você vai reagir como que você vai falar ou se você vai mentir ou se você vai mentir e aí um exemplo eu sempre busquei muita informação em relação eu fiz pedagogia também então a gente trabalha muito na pedagogia essa questão de como trabalhar com a criança a pedagogia mesmo e aí é interessante esse exemplo que uma criança chega para o pai e fala assim pai o que é virgem aí o pai ele engasgou ficou nervoso e começou a gaguejar e começou a explicar de uma de uma forma assim e todo desconcertado e foi foi explicar do que era virgem na questão da sexualidade e tal e aí ele respondeu ficou todo desconcertado e aí depois perguntou mas meu filho aonde que você aprendeu isso aí o filho não é porque eu li aqui né no azeite azeite virgem então assim uma dica também fica toda vez que o seu filho em qualquer idade que ele estiver que ele te perguntar alguma coisa sobre a sexualidade você pergunta o que você pensa sobre isso o que você sabe sobre isso e aí de acordo com as informações que ele tem você vai estar respondendo de uma forma de acordo com a idade né de uma forma também que não vai aguçar a curiosidade deles pra algo que não tá na hora ainda e sempre tá orientando os filhos né pra esse cuidado com a internet né que isso não é bom e tá buscando o mais importante buscar a informação na palavra de Deus que fala sobre e buscar a informação com pessoas que estudaram pessoas cristãs como lidar nessa fase da vida e eu tenho dois exemplos com a minha menina com a Sofia né Sofia já tem quase 13 anos mas quando ela era mais nova devia ter uns 10 9 um dia eu dirigi ela no carro atrás do nada ela me solta eu sei o que você e meu pai fizeram pra eu poder nascer ela sempre foi muito esperta você quer dizer né aí eu falei ah você sabe eu sei pois é né minha filha mas não tem jeito de nascer uma criança e não for desse jeito só nasce assim só que isso é só entre o casal né você quer saber mais alguma coisa não quero nem imaginar aí eu falei assim mas ela já sabia a resposta ela tava me testando eles testam a gente e teve outra vez falando sobre essa questão da internet ela ouviu um amiguinho na escola usar uma expressão de baixo calão pra chamar outro coleguinha usou uma expressão feia ela chegou em casa ela não tinha noção do que significava aquela expressão e ela perguntou pro pai dela e nela perguntar ela já disse assim olha pai se o senhor não me falar o que significa de verdade eu posso olhar no google e eu fiquei imaginando que se ela fuzesse aquilo lá o que que apareceria entendeu assim então esse cuidado que a gente tem porque as vezes eles já foram lá mas ela lá em casa o pai dela sempre disse assim tudo que vocês quiserem saber vocês podem me perguntar porque eu não vou mentir eu vou responder mas ela já falou olha se o senhor não me responder eu vou olhar no google e os filhos não podem ter medo né também é tratar tudo é pecado tudo é pecado não os filhos eles tem que ter liberdade um ambiente sadio pra estar conversando se o pai fala vamos falar sobre isso não que é pecado então assim os pais nossa esses pais de hoje eles tem que ter muito cuidado eles tem que ser muito bem informados se o filho não tiver confiança no pai ele vai procurar ele vai buscar informação o google ele responde tudo não como os pais não como os pais e responde de diversas maneiras que é o perigo isso podemos falar do sexo como autoentrega? eu acho muito interessante isso sexo como autoentrega porque nós mulheres no tempo pós-moderno nós somos multitarefas multifunções a mulher do tempo de hoje ela não só cuida da casa como dos filhos do marido e muitas tem atividades fora são profissionais então quando chega a noite o que ela quer? deitar e descansar a maioria das vezes maioria então é a exceção quando você está animada pra outra coisa e com o marido já é diferente ele pode estar cansado o tanto que for a maioria das vezes com o homem funciona assim ele não abre mão do sexo então o que acontece? muitas mulheres elas têm negado o corpo pro marido com essa desculpa eu estou cansada porque eu já fiz isso hoje fiz aquilo e vai listando tudo que ela fez por aí ela já começa a desanimar o marido e como a própria palavra nos ensina que não devemos negar o corpo ao marido então as vezes eu não quero as vezes eu estou desanimada cansada mas eu me dou pro meu marido como autoentrega eu me dou e isso é um ato de amor é demonstrar assim eu te amo eu estou cansada mas eu vou te servir então as vezes é pra isso as vezes nem sempre nós vamos com aquele desejo ou eu também quero não mas nós vamos com um sentido de autoentrega mesmo pra satisfazer o nosso marido então eu acho que isso é muito importante e necessário porque se a gente der brechas né a bíblia fala que não podemos ficar longos períodos por quê? por causa das brechas mas quando a gente fala dessa autoentrega vou falar pra eu ou pra Helena e quando a gente fala assim ah mas ele me fez raiva hoje o dia todo chega a noite ele esqueceu e ele quer como combater isso? porque tem esse problema não tem? certeza na verdade eu acho que nós a gente fala que o marido é o cabeça mas nós somos o pescoço nós viramos pra onde quer né em que sentido? eu mesma vou orientar o meu marido nisso dizer pra ele que eu não gostei do que ele falou que podia ser diferente ou que a gente precisa resolver a questão porque não adianta também ir pro sexo cheio de mágoa de feridas porque não vai ser bacana nem pra um nem pro outro então o ideal é tratar as questões primeiro resolver aquilo que feriu aquilo que nos magoou pra que a gente possa então né partir pra isso e no final renovar a aliança renovar eu acho que nós somos um pouco mais emburradas do que eles a gente emburra enquanto a gente não expressa todos os sentimentos nós temos necessidade de falar de ser ouvidas então os maridos precisam compreender isso mas quem faz eles compreenderem? a gente mesmo porque a gente mesmo é que vai dizendo ó não foi legal por isso e a gente vai orientando eles a gente vai falando opa da próxima vez eu vou mudar a tática como diria o Cláudio Duarte a mulher é o fogão de lenho o marido tem que ir assoprando durante o dia até que pega o fogo então ele vai aprender sobre isso o marido isso é muito legal é muito interessante e é muito gostoso falar disso é um tema muito bom muito gostoso e hoje a gente tem liberdade em Cristo em Cristo pra falar sobre a nossa sexualidade e a Bíblia trata a Bíblia está lá tudo que Deus criou Ele deixou a orientação está tudo lá como encontrar a plenitude nessa área pois é essa é a melhor pergunta no nosso primeiro encontro nós começamos nós discutimos essa pergunta antes né Helena e eu refleti sobre essa pergunta a Helena também refletiu e aí a gente lançou uma pergunta para as mulheres nós perguntamos para elas para elas listarem sem falar quais eram as cinco prioridades do dia dela da vida dela cinco prioridades e elas refletiram sobre aquilo e depois eu perguntei qual que dessas cinco prioridades se sexo estava nessa lista de cinco e com certeza não estava então assim como que nós vamos viver essa plenitude se nós não devemos não damos a devida importância para ela se nós não gastamos tempo não só o tempo de buscar essa informação do que eu posso fazer de estar trazendo clareza dessa sexualidade para o casamento se não é nossa prioridade nós não gastamos tempo e também nós não porque o sexo ele está na cabeça está tudo aqui na nossa mente se nós não trabalhamos na hora que a gente acorda a gente já pensar nele você vai pensar você aquilo ali você vai às vezes mandar uma mensagem fazer um carinho se você já não prepara não é só a função do homem é da mulher também pensar pensar em satisfazer em quanto como ela é desejada e isso dá esse prazer para a mulher a mulher é saber que ela é desejada que o marido ele está ali por ela que ele deseja ela que ele espera por ela e ela com alegria pensar buscar o que é a palavra de Deus o que eu posso fazer e o mais importante Carol o mais importante para ter essa plenitude é você ter um casamento em que você tem liberdade para comunicar em que você consegue chegar sentar com o seu marido e você expressar e a palavra de Deus fala qual que é o limite o que você gosta o que você não gosta o que é que não é um é um dar prazer para o outro o prazer ele é é mútuo então assim ele vai você vai chegar a um ponto que a alegria do casal é esse prazer mútuo eles vão desfrutar daquilo o homem ele tem prazer em em ver que a esposa está feliz né da mesma forma a mulher se sente realizada quando ela sabe que o marido dela ele está bem servido em casa né que ele vive essa plenitude e esse relacionamento essa plenitude ela não é somente naquele ato sexual essa plenitude está numa conversa numa brincadeira em tentar levar a vida mais leve uma feição um abraço um carinho e isso é na hora do almoço isso é na hora que acorda então são 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 pequenas sementes que a gente planta né ao longo do dia e você colhe à noite é muito interessante essas prioridades é repletir isso e aí você também trabalhar sua mente se você não colocar isso como prioridade na sua vida você não vai buscar informação e essa informação não é só mulher porque nós mulheres nós buscamos informação você pode levar para o marido né é vamos ver olha que interessante olha que essa sexóloga ou esse falando né nós temos pastores que falam isso o Cláudio Duarte né tem a Ariane também que é uma uma mulher que fala da sexualidade ela no Instagram o Youtube ela fala de uma forma linda né que que o casal inclusive ela tem um curso eu acho que é papo cueca que é só para o homem então assim esse esse sexo que o mundo coloca que é essa essa paixão essa coisa que os homens acham que é daquela forma as mulheres e é muito melhor né se você vive essa sexualidade como uma prioridade na sua vida você vai cuidar você vai buscar informação você vai trocar é é você vai comunicar né com o outro você vai ter um espaço para conversar sobre com sabedoria né porque a mulher sabe ela edifica a casa a tola ela destrói então assim a gente a gente tem que ter sabedoria em todas as áreas e buscar mesmo esse conhecimento para educar um filho na área sexual e principalmente para você viver uma vida sexual com plenitude em cada época da sua vida né a sua sexualidade com 20 30 é diferente com 40 é diferente com 50 mas você viver bem ela em todas as etapas da vida e quando a gente fala assim desse preparo durante o dia esse preparo também tem que ser visual Helena com certeza porque eu li um livro uma vez em que a autora falava já imaginou o marido chega em casa a esposa está lá com a camisa do presidente e o cabelo todo para cima toda fedendo cebola cavia picada cebola enquanto no escritório ele lida com uma secretária maravilhosa e toda bonita o visual chama a atenção então nós donas de casa temos que tomar cuidado porque quando a gente vai arrumar a casa o que a gente faz? a primeira coisa é amarrar o cabelo põe uma roupa confortável chega à noite com o pijama bonitinho com o cabelo cheiroso sim e aproveitar cada momento na hora que que está cozinhando na hora que que está lá assistindo a TV e aproveitar cada momento para demonstrar o quanto você ama o quanto você sente prazer de estar perto e sentar perto encostar trabalhar com com sabedoria com sabedoria com amor com dedicação e com informação meninas nós vamos ter que encerrar eu quero agradecer todo mundo que está em casa e para encerrar eu vou ler uma passagem aqui do livro a Helena até que indicou o dom da sexualidade humana a sexualidade humana é um dom especial de Deus a raça humana sendo assim tem poderes incríveis para a vida se desfrutado corretamente e um tremendo poder destrutivo se for mal utilizado ou abusado na sexualidade humana Deus colocou muito mais do que apenas a propagação da espécie é uma mistura de almas certo sociólogo disse que o que achei apropriado que seres humanos são os únicos que se procriam face a face porque pra nós não é apenas biologia é algo que está acontecendo alma a alma vivemos numa cultura que tanto subestima como também sobrevaloriza o senso que Deus abençoe e até a próxima edição do ADEC TV Olá a paz do Senhor eu quero ler com você que está escrito na palavra de Deus na carta de Filipenses capítulo de número 4 o verso de número 4 olha o que diz a Bíblia Sagrada regozijaivos sempre no Senhor outra vez digo regozijaivos é interessante que o original dessa palavra regozijar é alegria é felicidade é gozo só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam essa alegria passageira né alegria da carne da curtição muitas vezes da bebida dos vícios né não essa alegria que o Espírito Santo através de Paulo deixou registrado para nós é uma alegria profunda de gozo do íntimo interessante que quando Paulo escreveu essas palavras os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso ou seja Paulo estava vivendo um período e um tempo de adversidade você sabe que adversidade é problema né é obstáculo é dificuldades é aqueles períodos né de sofrimento de dor e Paulo exatamente nesse período ele está falando de regozijo de gozo de felicidade talvez alguém poderia perguntar como que Paulo ou como que ele está expressando falando de alegria de gozo de felicidade sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento é porque Paulo tinha algo na vida aleluia que nós precisamos preocupar em ter em um tempo como nós estamos vivendo em momentos de adversidades que nós passamos nós precisamos lembrar do que Paulo tinha e talvez você me pergunta pastor o que que Paulo tinha que mesmo preso mesmo sofrendo ele estava falando de ele estava falando de gozo de felicidade de regozijo Paulo tinha a certeza de quem era o senhor da sua vida e o senhor da vida de Paulo era Cristo Jesus Jesus era o senhor da vida de Paulo e por isso Paulo teve tanta autoridade para poder dizer em um momento de dor de sofrimento repito ele falar de alegria e eu quero perguntar a você quem é o senhor da sua vida talvez você está vivendo tempos de dificuldades tempos de sofrimento talvez você agora está enfrentando problemas que você não sabe como resolver não vê uma saída para essa situação eu quero te dizer que existe uma saída e a saída e quem pode trazer alegria a verdadeira felicidade o verdadeiro gozo para a sua vida chama-se Cristo Jesus Jó entendeu isso talvez você diz mas Jó era antigo testamento passou sim mas a alegria que havia em Jó é alegria proveniente do céu a mesma que Paulo sentia e viveu e no momento de maior dificuldade da vida de Jó a Bíblia diz que Jó se alegrou no Senhor Jó disse Deus me deu e Deus tomou louvado seja o nome do Senhor então eu faço uma pergunta para você quem tem sido o Senhor da sua vida quem tem sido o condutor da sua vida se você ainda não tem essa resposta eu te aconselho receba Jesus como Senhor receba Jesus como dono porque a palavra Senhor no original é dono que Jesus seja o dono da sua vida e você vai viver esse regozijo esse gozo essa felicidade independente das circunstâncias independente da forma que você ou perdão do momento que você está vivendo independente dos problemas que você está enfrentando haverá um gozo na sua alma e o responsável por esse gozo por essa felicidade só Jesus pode trazer essa felicidade verdadeira no mais profundo do homem que Deus te abençoe e receba Jesus convide Jesus para ser o Senhor da sua vida e você vai se regozijar nele e na presença dele Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.